Fala galera, tudo certo? Hoje eu vou trazer um problema extremamente interessante, que é o clássico problema da fenda tripla. Já foi questão do Ita em 2020, na segunda fase, e muita gente nem sabia o que fazer para poder resolver esse problema. Antes de tudo, vamos entender aqui como funciona o aparato experimental e entender também o que o Ita estava perguntando para a gente. Olha que interessante, cara. Eu tenho três fendas e o Ita perguntava para a gente qual é o ângulo alfa que faz com que ocorra nesse ponto P aqui uma interferência destrutiva, ou seja, o ângulo alfa que faz com que aqui eu tenha um ponto escuro que não chegue nenhuma luz, ou que chegue pelo menos pouca luz naquele ponto, de tal forma que tenha uma interferência destrutiva. Cara, vamos entender como que funciona isso aqui na prática. Eu desenhei aqui três raios de luz que estão sendo difratados por essas três fendas. E eu desenhei aqui também os nossos ângulos. Cara, a gente lembra lá do experimento da fenda dupla, onde que a gente pode localizar esses ângulos alfa? Então, eu coloquei aqui o meu alfa e coloquei aqui o meu alfa. Cara, a primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte. Essa diferença de caminho é justamente d seno alfa. A gente está acostumado, né? Só que, cara, para a próxima onda difratada, eu vou ter 2d seno alfa. Por que, Enzo? Cara, vê se você concorda que esse ponto aqui também vai ser d seno alfa. Só que esse ponto é justamente isso aqui. Isso aqui também é d seno alfa. Ou seja, aqui embaixo, toda a diferença de caminho vale 2d seno alfa. Ah, Enzo, que interessante. E por que você está me falando isso? Você já vai entender melhor o porquê eu estou te falando isso. Olha aqui, a gente lembra lá da ondulatória que eu posso definir a diferença de fase, o meu φ, como sendo 2π sobre λ. Olha aqui, 2π sobre λ. Vezes a diferença de caminho ótico. Ou seja, o que isso me mostra? Cara, me mostra o seguinte. Se, por acaso, eu digo para você que essa primeira onda não tem nenhuma fase, eu estou definindo que a fase dela é zero, com certeza, olha aqui, com certeza, eu posso dizer que a diferença de fase desse cara é φ e a diferença de fase desse cara em relação à onda inicial é 2φ. justamente porque a diferença de caminho ótico vai dobrar dessa segunda onda para essa terceira onda aqui. Ah, Enzo, que massa, cara. Que massa. Isso vai ajudar a gente a resolver o problema? Cara, isso daqui é a chave para a gente resolver esse problema. Olha o que é interessante, ó. A gente vai utilizar um método que não é muito comum aí, nem em ensino superior o pessoal costuma abordar muito, que é o clássico método dos fasores. Enzo, por que você está falando desse método dos fasores, cara? Por que a gente vai utilizar isso? Cara, a gente vai, basicamente, tratar a luz aqui como sendo, na verdade, ela tem essa fase elétrica e a gente vai tratar ela utilizando essa fase elétrica. Olha aqui que interessante, ó. Eu vou definir, sem perda de generalidade, a minha primeira onda, a minha E1. Enzo, por que você vai fazer isso? Cara, você já vai entender, ó. Eu vou definir a minha primeira onda, que é aquela onda aqui em cima, ó. Posso até colocar os números aqui, ó. 1, 2 e 3. Beleza? A minha primeira onda vai ter a seguinte cara, ó. Ela vai ser E0. Vai ser igual a E0. E esse E0 está relacionado à onda incidente, né? A frente de onda que está incidindo nas fendas. Então, esse E0 é constante para todas as ondas, que multiplica cosseno de ωt. Enzo, isso é uma equação de onda. Cara, é exatamente isso. Como eu disse, a gente vai tratar o campo elétrico como uma função de onda. A gente vai tratar ali a onda que está difratando como uma função com as suas respectivas funções de onda de campo elétrico. Beleza, Enzo. Consegui entender isso aqui. E agora o meu E2. Cara, a gente discutiu que o E2, ele tem uma fase, né? Ele tem uma fase em relação à onda 1. Então, vai ser do tipo E0, que multiplica o quê, ó? Cosseno de ωt mais F0. Mais F0. Ou só F, tanto faz aí, como você preferir chamar. Eu tenho que adicionar essa fase, porque o E2, como tem a diferença de caminho em relação a 1, como a segunda onda tem uma diferença de caminho em relação à primeira, então, com certeza, eu vou ter uma diferença de fase. E, com certeza, o meu E3, eu posso definir como E0, que multiplica cosseno de ωt mais 2F0. Beleza, cara. Isso daqui eu posso escrever com a maior tranquilidade do mundo. Cara, a minha ideia é a seguinte. Como eu tenho que encontrar padrão de interferência nesse ponto P, e eu tenho três fendas, a minha ideia é superpor o efeito dos três campos elétricos para eu conseguir achar o campo elétrico resultante aqui. E, quando eu acho o campo elétrico resultante, eu tenho que lembrar que a intensidade é sempre proporcional ao quadrado da amplitude. Só que quem faz o papel de amplitude aqui é o próprio campo elétrico. Ou seja, a intensidade é proporcional ao campo elétrico ao quadrado. E, quando eu acho essa relação de proporcionalidade, eu consigo determinar onde a intensidade é nula. E, se a intensidade é nula, com certeza, eu tenho um ponto de destrutiva. Um ponto em que o padrão de interferência é um padrão destrutivo. Beleza? Olha aqui como vai ser a nossa ideia. Cara, eu preciso somar esses três vetores, ou esses três fasores. Então, eu vou desenhar aqui o nosso clássico diagrama fasorial. Olha aqui como fica. Eu coloco aqui dois eixos e eu vou desenhar esses vetores. Como assim desenhar isso? Cara, olha aqui. Olha como vai ficar. E eu vou ter aqui, para começar, eu vou ter aqui o meu primeiro fasor, que é justamente o E1, que ele não tem nenhuma fase. Ele está totalmente aqui inclinado. Eu estou definindo ele assim. E o meu segundo? Cara, o meu segundo vetor, o fasor, vai ser o E2. Cara, ele tem uma inclinação em relação ao E1. Então, cara, ele está basicamente aqui. Ele é esse cara, E2. Só que ele tem uma fase. Cara, essa fase, basicamente, é uma inclinação em relação ao E1. Olha aqui. Ele está inclinado aqui em relação ao E1. E ele está inclinado em quanto? O Enzo está inclinado em F0. Beleza? Essa daqui é a inclinação desse fasor E2. E, cara, e o E3? Ué, o E3 está aqui. E3 está aqui. Vou trazer o E2 um pouquinho para cá. E ele também está inclinado em relação ao horizontal. E qual é a inclinação dele? Cara, a gente sabe. A gente sabe medir a inclinação, porque essa inclinação está relacionada a uma diferença de fase, que vai ser 2 se fizeram. Beleza? Tranquilo? Isso aqui, cara, é muito importante para a gente. E como a gente quer somar esses três fasores, a gente sabe com certeza que o meu fasor resultante, vou pegar até outra cor aqui, o meu fasor resultante está aqui, está nessa direção. Cara, eu tenho que fazer uma soma vetorial. Como que eu posso fazer? A minha ideia aqui é decompor na direção X, decompõe na direção Y, faz um Pitágoras e acho o nosso E resultante. Porque é basicamente isso, né? A gente quer fazer uma soma vetorial, então eu preciso achar o meu E resultante. Olha aqui como vai ficar. Eu vou escrever o seguinte, na direção X, em X, eu vou ter o seguinte, o meu E resultante, na direção X, vai ser dado por E1 mais E2 cosseno Φ, estou decompondo ali na direção X, né? E2 cosseno Φ mais E3, que multiplica cosseno de 2 Φ. Beleza? Cosseno de 2 Φ. Agora, em Y, eu vou ter o seguinte, em Y, eu vou ter E resultante em Y, vai ser dado por E1 mais E2 seno Φ, mais E3 seno de 2 Φ. Beleza? Basicamente, é isso aqui que eu tenho, cara. Só que aí, eu tenho que pensar no seguinte, os campos elétricos, eles não vão estar relacionados por esse ωt aqui. Esse ωt, a gente tem que colocar pela equação de onda, mas, basicamente, as relações que a gente vai ter entre os campos elétricos podem ser escritas da seguinte forma. Vou colocar aqui do lado. Isso aqui vai ser exatamente igual ao seguinte, eu posso colocar o E₀ em evidência, porque o E₀ é constante para todos os campos elétricos e eu vou ter que o E resultante em X pode ser dado por E₀ que multiplica 1 mais cosseno Φ mais cosseno de 2 Φ. Eu posso escrever isso aqui, cara. E na direção Y, basicamente, a mesma coisa. vai ser E₀ que multiplica 1 mais seno Φ mais seno de 2 Φ. Beleza. Cara, agora a gente eleva o quadrado, resolve, e a gente vai achar o seguinte, vou colocar o resultado pronto aqui para vocês. Você vai encontrar, resolvendo isso aqui, você encontra o seguinte, que o seu E resultante vai ser o seguinte, E₀, vou colocar até mais bonito, E resultante, vai ser E₀, que multiplica o seguinte, 1 mais 4 vezes cosseno Φ mais, mais 4 cosseno ao quadrado, a gente chega exatamente nessa relação aqui para o nosso campo elétrico resultante. Então, deixa eu colocar ele aqui, e a gente deixa ele aqui. Cara, o que a gente tem que perceber com isso aqui? Como a gente havia discutido antes, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que a intensidade é 1 K que multiplica o campo elétrico ao quadrado. Cara, a gente quer que aconteça o seguinte, a gente quer que ocorra o seguinte fenômeno, a gente quer que a intensidade em função de um ângulo α seja nula, certo? Só que, cara, para isso aqui acontecer, o que tem que ocorrer? Tem que ocorrer o seguinte, esse termo aqui está fazendo nosso papel de intensidade. Obviamente, o campo elétrico aqui seria ao quadrado, mas isso não importa. Como esse termo, como esse é zero, não vai ser zero, porque isso tem a ver com a onda incidente, então, esse termo aqui obrigatoriamente tem que ser zero para que a intensidade seja nula. Cara, se a gente resolver essa equação trigonométrica, a gente vai ter o seguinte, não, então, eu posso dizer que 1 mais 4 cosseno φ mais 4 cosseno ao quadrado φ tem que ser zero. Só que, cara, isso aqui ser zero, a gente chega, se você resolver isso aqui, é báscara, depois delta, báscara, você resolve essa equação no segundo grau em função de cosseno φ, você vai chegar com o cosseno φ, tem que ser exatamente menos meio. Só que, cara, para o cosseno ser menos meio, eu vou ter o seguinte, eu tenho que φ, portanto, o φ vai ser 2π sobre 3 mais kπ, ou o φ é menos 2π sobre 3, que é o 4π sobre 3, vai ser 4π sobre 3 mais kπ. Beleza? A gente chega nessas duas relações aqui. Só que, cara, a gente não quer saber qual φ que faz a intensidade ser nula, a gente quer saber qual é o α que faz com que a intensidade seja nula. E, para a gente fazer isso, a gente vai ter que lembrar do que a gente discutiu aqui em cima. A gente vai ter que lembrar que φ pode ser definido como 2π sobre λ vezes a diferença de caminho. E a gente conhece a diferença de caminho. E aí, isso aqui vai ficar o seguinte, eu posso dizer, portanto, que φ vai ser 2π sobre λ 2π sobre λ vezes d seno α. Concorda? Essa é a diferença de caminho que a gente tinha discutido ali no início. D seno α. Substituindo 2π sobre 3 mais kπ ali no lugar de φ, eu chego no seguinte, vou colocar aqui logo. eu vou chegar aqui no seguinte, 2π sobre 3, com kt de branco, 2π sobre 3 mais kπ vai ser exatamente igual a 2π sobre λ vezes d seno do ângulo α, que é justamente quem a gente está procurando. A gente pode cortar π em todos os termos, não. Aqui, corta o π, corta o π, corta o π. A gente chega, portanto, no seguinte, α vai ser exatamente igual ao arco cujo seno é definido por λ dividido por 3d mais k que multiplica λ dividido por 2. Esse aqui é o meu primeiro α que torna a intensidade nula. E o meu segundo α? Cara, o seu segundo α vai estar aqui, né? 4π sobre 3 mais kπ igual a 2π sobre λ vezes d seno α. E aí, eu concluo que o meu α também pode ser escrito como arco seno de 2 é 2? Isso. 2λ sobre 3d mais vamos ver λ vezes k dividido por 2c. Esses aqui são os valores de α que fazem com que ocorra um ponto de interferência destrutiva e, portanto, a gente tem um ponto escuro aqui no ponto p. Tranquilo? Cara, uma questão muito interessante, uma questão muito bonita que eu recomendo que você tente fazer novamente para que você possa entender qual é exatamente a ideia que a gente abordou aqui. Tranquilo? No mais, é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.